Aê mulher, aê, oi, 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 oi Solta um bocanalhado, tá? Solta um bocanalhado, aê mulher, não adianta e não tem como Hoje a tropa te pega soltinha, a partir de agora a mulher se amarra Atura ou suta, só novidade mulher A jadão de xereca mec, a novinha se amarra A jadão de xereca mec, a novinha se amarra A novinha tudo em brasa Ela encosta, ela arrasa, ela bica, ela passa Vai, vai, buceteando, com a xereca na nevada Ela enroça, ela abraça, ela pica, ela passa Vai, vai, buceteando, com a xereca na nevada Quando ela passa no baile, geral chama de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama de gostosa Que que ela é, gostosa Que que ela é, gostosa Ela passa se pegando, a bucetinha, a pus balança Ela passa se pegando, a bucetinha, a pus balança E a loirinha, gostosa E as loirinhas, gostosa Ela passa se pegando, a buceta, a pus balança Ela passa se pegando, a pus, a pus balança E aí, DJ Gabi Chaveta Nem preciso comentar, mano Aê, moleque Aê, oi, 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 oi Solta o bocara alhada, tá? Solta o bocara alhada Aê, moleque Não adianta, não tem como Hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora, a mulher se amarra Atura, ô, surta Só novidade, moleque A jadão de xereca meque A novinha se me amarra A jadão de xereca meque A novinha se amarra A novinha tudo em brasa Ela encosta, ela arrasa Ela pica, ela passa Vai, vai, bucetiano Caxereca na nevada Ela enroça, ela em brasa Ela pica, ela passa Vai, vai, bucetiano Caxereca na nevada Aê, é nova geração Da putaria Ó, Mandelão Entendeu? Quando ela passa no baile Geral chama de gostosa Quando ela passa no baile Geral chama de gostosa Que que ela é? Costosa Que que ela é? Costosa Ela passa a se entregar A bucetinha Pus balança Ela passa a se entregar A bucetinha Pus balança E a loirinha Costosa E as loirinhas Costosa Ela passa a se entregar A bucetinha Pus balança Ela passa a se entregar A bucetinha Pus balança E ae piranha Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Pus balança Lá Pus balança Pus balança Obrigado.